Salve rapaziada, estamos aí hoje na Speedway em Balneário Camboriú Cara, hoje eu vim para cá com a Braba, trouxe ela para cá, né? Por que rapaziada? Deixa eu trocar uma ideia rapidasso com vocês aqui, ó Então rapaziada, hoje eu estou aqui em Balneário Camboriú, eu vim para cá, por que galera? Eu trouxe há dois tempos para o pessoal da MF Pinturas dar uma olhadinha, porque vocês todos pediram aí e tal Sobre essa pintura, sobre esse adesivão aqui, ó, que vocês queriam que ele fosse um pouquinho mais chamativo Então eu vim ver com eles, cara, a possibilidade, o que dá para nós fazer de topzera aí Porque agora é só a finaleira mesmo, cara, esse projetão aqui está top, está monstruoso, tá? Titan 152 tempos, a primeira aí do Brasil, talvez a primeira até do mundo, rapaziada Radiador de MT-03, bomba d'água de Golf TSI, carburador 34mm de guilhotina A moto é monstra E não vou me esquecer, rapaziada, que essa moto aí, ó, está disponível para sorteio Ela pode ser sua, tá? Com muita dor no coração, mas essa moto aí pode ser sua Por que? Nós estamos levantando uma grana para a oficina nova do canal Que é algo muito importante também aí, ó, na nossa jornada aí, ó, minha e da rapaziada lá, né? Nós queremos que a oficina fique pronta o quanto antes para poder se mudar para lá E fazer cada vez mais projeto louco, tá? Então, é a dois tempos o primeiro prêmio ou 20 mil reais Então, pega o 20, cara, se puder, deixa isso a dois tempos aí para nós fritar mais um pouco E, ó, já tem uma notícia para vocês, tá? Quase metade dos bilhetes estão todos vendidos, rapaziada É 1,10 o bilhete, então Então, meu amigo, aproveita, link está na descrição, assim como no primeiro comentário Que essa dois tempão aí, ó, cara, está muito top Só o que essa moto tem de investimento, cara, com pintura Com cromados, tá? Os aro dela foi cromado, guidão, cara As tampas de motor, tá? O escape, cara, foi muita coisa, sem falar nessa pintura top aí, ó Botamos um monte de coisa nova, farol novo, cara Esborracha aqui, ó, nova Tudo que nós ia olhando quando a gente montou, né? Que nem os pneus, ó, novo, zero, marca boa Botamos pisca de LED Rapaziada, a moto está insana, tá? Sorteiozão, ó, com base na Loteria Federal E pode ser sua, aproveita 1,10 o bilhete, concorre a moto no primeiro prêmio, ou 20 mil reais Segundo prêmio, piques de 2 mil reais Terceiro prêmio, um piques de mil Quarto e quinto prêmio é 500 Também mil reais de arrecadação Vai para a compra de cestas básicas Para nós estar sempre, de pouquinho em pouquinho, ajudando o próximo, né? A ideia é nós conseguirmos falar aí com o pessoal da Speedio E ver se eles deixam nós fazer uma arrancada aqui E ver quanto que dá de velocidade nessa pista Porque na rua, vocês estão ligados que nós não podemos fazer, né, cara? Não pode fazer, não pode nem mostrar Tipo, é errado na real, né? Então, aqui é uma maneira que a gente consegue mostrar um pouco para vocês De como é que a moto evolui, tá? Então, bora, vamos ligar a braba aí E vamos circular aí E ver se nós achamos alguém, cara Para poder pedir, né? Daí os caras tinham que deixar tirar um pneuzinho desse aí, ó Para liberar, né, cara? Lá é o começo da pista e lá é a finaleira Olha que braba 43 graus Isso aqui é importante sempre ficar de olho A temperatura que está, o fluido ali, diretamente em cima do motor, né? Desse panelão aqui que é da Agrale 30.0 A Agrale tem 200 cilindradas, né? Então, essa moto aqui também está com 200 Ali dentro do motor da Titã Usamos virabrequim de Agrale e o cilindrão dela Não tem preparação, tá? O motor seria assim, ó Cilindro original, sem preparo nas galerias e tal O que o pessoal faz, né? Só o carburador, que é 34 milímetros Então, ele é um pouco mais encarnado, tá? Então, vamos dar uma circulada aí Que temos que ver se achamos o pessoal da Speedway Para pedir, né? Se é possível nós Vamos brincar ali Nossa Senhora, cara, que monstro Quando enche esse motor, rapaziada do céu É isso que me dá dor no coração De estar, tipo, fazendo sorteio dessa moto Tá? Mas, é uma arriscada também, né? Pode ser que quem ganhar precise da grana, né, cara? Que 20 mil real dá para abrir um negócio, né, mano? 20 mil real dá para quitar uma dívida Dá para... Tipo assim, ó Se for agir com a razão Você fica com os 20 mil real Se for agir com a emoção Você vai ficar com a moto Eu imagino assim, né? Quem é com essa braba aí, XJ? Acho que é do Jonathan Já vou intimar, né? Se conseguir ir para a pista Vou intimar Será que der arrancada? O que que acontece? Olha, cara Eu sei que de final, né? Claro Não tem nem chance Sem isso aqui ter, assim, Preparação no cilindro Diabo A4 aí no motor, né? Não tem nem chance Mas, assim, ó Aquela... Aquela arrancada, assim, ó Aí ele passa até um medo, né, claro Proibido a entrada de pessoas não autorizadas Quer que eu saio aqui, cara? Essa é a braba Tu acha que ele vai estar lá em cima, Geraldo? Lá onde está aquela máquina Eu vi ele Se ele não estiver ali Ele vai estar naquilo, mano Ele vai estar lá em cima Sim Tá Eu vou dar um pulo lá Ah, maluco Pista é da hora, né? O Jonathan Santos Salve, mano Bem que eu via tua motoca aí antes Bora, pai Vamos botar do lado e vamos testar Ah, eu ia justamente te convidar, cara Mas será que... Será que dá boa? Cara Que garante O problema é que ela está cheio de pneu na pista, né, mais? A reta para o lado, né, Jorge? Oh, não, mas temos que falar com alguém Perguntar para alguém, será que? Tem mensagem para o Geraldo Mas ele não respondeu ainda É Tem força, né, mano? Eu vi o vídeo que você arrancou lá O bagulho chega para o lado da mão, velho Tá isso, né? Mas vamos dar uma puxadinha, né, mano? De cima para baixo Para ver o que dá Ah, claro Com uma XJ6 Até eu queria puxar com essa aqui, né? Mas sai do lado isso aqui, cara Duvido que não Eu também acho Cara, que moto bonita Tem que cuidar para ela não sair de baixo, não? É, tem, mano Tem O negócio é... Cara, é um bicho brabo, sabe? Cara, dá ali, punho, ela vem Imagina, né? Estou sabendo que ela está no sorteio agora, né? Tá, agora está Vou comprar uns números lá para nós ver se ganha, né? Meu, na tua mão Vai pegar o 20 pila, né? Não pega a moto, não Não, vou pegar e vou... Vou pegar essa moto aí para conteúdo, né? Não, viado Pega o 20 daí Você é o único, né, mano? Oh, quantos metros tem essa reta, Jorge? Sabe? É que aqui a gente não sabe É, vai ter que fazer aqui, né, Jorge? É, vai ter que fazer aqui, ó Se quiser lá de baixo, até naqueles pneus, tem 201 metros Ah, que é a arrancada dos carros ali, né? Até lá de lá até aqui tem 201 metros Aqui deve ter o quê? Aqui está... 150, cara 150 metros, acho Então, Dali, liga aí para mim ouvir o ronco, ver se... O problema é que é só na banguela Como assim? Não tem partida Meu, cara E eu tenho que encostar naquela piscina lá Meu, cara Ganão direto Deixa eu ver, deixa eu ver Mano Vamos, Dali Vamos, então vamos A gente não deve ficar... Como é que eu vou explicar, cara? Não deve ficar chateado mesmo se perder Porque, cara, eu chamei umas 600, né, velho? Para um motor todo cortado, adaptado Cortado, adaptado Que nós colocamos Uma parte de cima de a grale Deixamos 200 cilindrada Tá boa, tá forte Uma porra, né, cara? É uma XJ, né? Então, não sei Peraí Ah, tem que ligar aqui, cara Cara, que merda que eu tô me errando um pouco na marcha, tá? Não é a desculpa porque ele ganhou, né? Não vou botar a desculpa Mas eu me errei um pouco Que burro Não deu Cara, 600 cilindrada, né? 4 cilindros 200 cilindrada Dois tempos Cara Essa moto aí pode botar a trezentinha A trezentinha não dá nem pro cheiro pra essa moto aqui Não, aí não dá, mano Eu já botei pra ver Aí não dá Aquela Quatrocentinha Não Ela ganha A Falcon A Falcon também não dá, cara? Sério? Não Acho que a CB500 perde pra essa moto aqui É que depende, mano Assim, ó Esse motor aqui, ó Tipo assim, ó Quem conhece de preparação Sabe que dá pra preparar ele Ele não é preparado Ele foi enxertado ali Foi todo montado, tá ligado? Mas é como se fosse um motor dois tempos original As galerias original, tudo Falou, mano Parabéns aí pelo É nóis Parabéns pela Pelo racha que tu ganhou Top demais Falou, Jorge Valeu, irmão Falou Vamos dar um rolê naquele projetinho novo lá Aquela mini lancha de trezentos cilindros Top Outro racha marcado Outro racha Então, rapaziada Chegando aqui na MF Pinturas Especiais Rapaziada já tá curtindo Marcelão Filho do Adri O Adri tá aí pra dentro também Salve, mano Então, rapaziada Esse é o Adri Beleza, Adri Esse é um dos responsáveis Por tudo que vocês estão vendo aqui De massa nessa moto O Adri É o seguinte, cara Os nossos seguidores aí Um pouco tá achando muito louca a pintura Um pouco também tá achando muito louca Mas tá falando que talvez Tinha que dar um grau Pra aparecer mais essas faixas, cara Qual que é a tua ideia, irmão? É assim, ó Eles não tão vendo a moto ao vivo Que nem a gente tá vendo assim No vídeo não parece metade do que ela é É, isso Isso é uma coisa que o Adri já matou a charada Tipo assim, ó Qualquer um que vê há dois tempos Não sendo pelas câmeras Sendo ao vivo Cara, é outra moto, velho A câmera não mostra tudo Cara, ela é muito linda ao vivo Cara, não tem o que mexer A moto tá pra sorteio, não tá? Me proponho o seguinte Quem ganhar Se não tiver contente com o grafismo que tem A gente muda Aí sim, cara Agora eu achei que foi uma Cara, assim, ó Foi uma parada de respeito Porque Nada melhor do que deixar, né O cara ganhar Porque já estamos vendendo os bilhetes e tal Podia ser um cara Desses que Achou massa assim Como pode ser um Que acha massa diferente Aí a gente já deixa no padrão pra ele É isso aí Cara, fosse fera, hein Aí sim, mano Mas é o seguinte Mas quem vê ela ao vivo Não quer mudar nada Nada A moto é linda A gente tá no escritório aqui do Adri Então é noite, rapaziada Né Essa luz aqui, ó Já é massa de olhar Mas melhor ainda na luz do dia, né Cara Quando bate um sol aqui Ó, fica insano, né Cara Cara, essa moto ficou melhor do que em Comenda, velho Show Show Linda Muito linda ao vivo Eu não tinha visto ela montada ainda Top, cara Não, ficou massa Curti, hein Bora Vou carregar ela e vou levar de volta Ô, curti demais Obrigado até pela ideia, cara Porque Tamo junto, cara Vamos agradar Todo ele agora Que ganha essa moto aí Top demais Tchau 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 E aí